Boa tarde, de Fernando Pessoa, Poema do Menino Jesus. Ele mora comigo, na minha casa, ao meio do alteio. Ele é a eterna criança, o Deus que voltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o Menino Jesus verdadeiro. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Teixe-me o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar. Até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é.